Música 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 Já sei o que é que eu te amo. Você irá ver o segundo vídeo. Você irá ver o segundo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Que eu te amo. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto